E aí galera que assiste o meu canal, tudo beleza com vocês? Pessoal, eu estou aqui com esse carburador de Twister E nós vamos mostrar para vocês como fazer uma preparação para deixar ele muito mais ágil Mentira! Para você ter uma resposta muito mais rápida E antes desse vídeo começar, eu quero que você pegue e mete o dedo no like E deixe o like para ajudar o vídeo Beleza? Porque nós temos aí um acerto de um carburador de estrada Aquela famosa pistonete agarrando Tem aí no canal, tá? Desvendada a lenda da pistonete agarrando Tem o carburador de esporte também Acertando ele e colocando qualquer gigler que você quiser Porque o carburador de esporte é muito complicado de se mexer Então antes desse vídeo continuar, eu quero que você dê uma pausa aí Deixe o like para poder estar ajudando o vídeo E bora para o vídeo Então pessoal, vamos lá O que vocês vão ter que fazer? Primeiramente, vamos começar Pela parte de baixo dele aqui Deixa eu fixar ele aqui Tá? Vou fixar ele aqui para poder eu conversar melhor com vocês E a gente conseguir fazer uma parada bem legal Vamos lá Primeiramente, vocês vão abrir a parte de baixo dele aqui O meu já está praticamente aberto Ele estava emprestado com o mano Leandro Famoso Leandro do vácuo Grande salve aí Meu amigo Leandro Ferraço É Então galera O carburador de twister Ele tem um esquema Que é muito parecido Com o carburador da esporte Correto? Então o que vocês vão precisar fazer? Olha aqui Eu peguei uma sede Eu peguei uma sede aí de gigler Do carburador da Titan 150 Da estrada Qualquer um desses aí serve Qualquer um desses carburadores aí Serve para isso Mas que infeliz Esse deixa que não é o mesmo não A chave Mas tudo bem Está saindo aqui Vocês vão precisar Vocês vão precisar arrumar uma sede De onde enrosca o gigler Tá? Vocês vão fazer o que? Vocês podem cortar Um pedaço Tá? Vocês podem cortar um pedaço Essa daqui Eu já reabri O furo interno dela Já reabri Tá? Para usar no meu protótipo Vocês podem reabrir também Se vocês quiserem, tá? Vocês podem reabrir ela aqui já Para poder Depois vocês precisar Usar um gigler maior Então o primeiro passo Vocês vão pegar Essa sede aqui Que fica no carburador Da Titan 150 Opa Da Titan 150 Ou da Ou da estrada Só não pode ser o da Sport Porque aqui Vocês vão conseguir Enroscar qualquer gigler Tá? Qualquer gigler Menos o da Twister E o da Sport Beleza Vamos deixar desmontado Não vou montar agora não Eu vou até Retirar essa parte De baixo aqui Para poder Não ter risco De perder nada Tá? Vou retirar aqui também Vou deixar tudo aqui Quietinho Deixar aqui a parte De baixo Porque agora Nós vamos para a parte Principal Principal Né? A parte principal Aqui Da Preparação Vamos ver aqui Deixa eu arrumar uma maneira Aqui para poder Eu fixar ele aqui Para poder Eu poder explicar Melhor para vocês Né? Tem gente que fala assim Pô Dudu Você não era para ter falado Isso não Que não sei o que Que não sei o que lá Mais Gente Pelo amor de Deus Pessoal Pelo amor de Deus Ó Vou fixar ele aqui Um pouquinho Aqui em cima Eu deixei São quatro parafusos São quatro parafusos Porém eu deixei Só com dois Para poder Ficar enchendo o saco Na hora de tirar Porque não vaza Não vaza Tem uma borrachinha Aqui em cima Então eu vou tirar Os dois parafusos daqui Um já está até Meio moído Para falar a verdade Ó Um já está até Meio moído Depois eu tenho que tirar Esse outro parafuso Aqui e trocar ele Já não vou pôr ele mais Tem parafusinhos ali Vou pôr ele Ó Vamos tirar aqui a tampa Vamos tirar A mola E retirar também O pistonete Pessoal Se as vezes Os carburadores De vocês aí Tiverem agarrando A pistonete Pega uma lixinha Aí dois mil Tá Uma lixinha Dois mil E dá uma Uma lixadinha De leve Com água Tá Tira algumas Imperfeições Que tiver Dá uma lixadinha Aqui dentro Também Tá Dá uma lixadinha Aqui dentro Com água Ou com gasolina Da melhor maneira Que vocês acharem Tá Mas tem que ser Com alguma coisa Com álcool Gasolina Com água Tanto faz Pessoal A parte mais importante Aqui É que Vamos supor Que essa mola Aqui ela está Do tamanho original Que está aí É óbvio É óbvio Que a mola Que está aí Ela pode ser Mais ou menos Desse tamanho Aqui ó Né Aqui está aí A altura dela Deve ser Desse tamanho Porém Essa aqui Já foi esticada O que vocês Vão fazer Vocês vão contar Aqui ó Vou chegar mais próximo Vocês vão contar Aqui ó Um Dois Três Três Elos Tá Três elos E vocês vão cortar Tá Na mesma reta Que está aqui ó Então vocês vão Continuar daqui ó Um Dois Três Vocês vão cortarem Aqui Vão cortar tipo assim ó Aqui Nessa parte aqui Três elos Vapo Beleza Cortou os três elos Show de bola Agora nós vamos Para uma parte Que é muito Muito importante Mesmo Se vocês analisarem O carburador De vocês aí Vai ter apenas Um furo Que é esse daqui Que é aproximado aí Dois milímetros Para menos Talvez Dois milímetros Tá Só vai ter Um furinho Que é dois milímetros Aqui ó Do lado da agulha Ah Dudu Essa agulha sua Está bem fina né Sim pessoal Eu afinei a metade dela Tá Da metade Mais da Menos da metade Na verdade Para baixo Assim Mais da Menos da metade Eu afinei um pouco Para quando Ela abrir totalmente Ter mais espaço Para passar combustível Você fala Ah Dudu Posso fazer isso Não aconselho Tá Não aconselho Você fazer isso Não Aqui Ao lado Pode ser Do lado De cá Do outro lado Pode ser Do outro lado Aqui Ou pode ser Daqui Tanto faz Aqui Eu comecei A furar Mas só Que deu ruim Tá Eu não sei Por que Mas Onde eu Furei Não foi legal Não Mas eu achei Um outro lado Aqui Que deu certo Tá Você vai furar Com uma broquinha De dois milímetros Ou três milímetros No máximo Três Tá O ideal É dois milímetros Uma broquinha De dois milímetros Não tenta furar Com cabeça de raio Ou com uma coisa Qualquer aí Que você não vai conseguir Esse alumínio Aqui É muito duro Mesmo Tá Então compra uma broquinha Ou peça emprestada Um amigo aí E aí sim Verifique Pessoal Verifique O diafragma Aqui Se por acaso Ele não está rasgado Tá Ó Verifique por aqui Se ele não tem Nenhum tipo de corte Se não está rasgado Porque isso daqui Não pode ter defeito Tá Se você tiver Com o carburador E com algum defeito Ele não vai funcionar Direito Então colocado Isso daí Aqui você pode botar A mola Tanto faz Para cima Ou para baixo Não vai dar diferença Nenhuma não E aí nós vamos Enroscar Aqui Lembrando que Tem o local Correto Tá De encaixe Da tampa Então nós vamos Botar aqui Vou colocar aqui Só para firmar O mesmo parafuso Que estava relaxado Talvez até fique Com ele mesmo Não está dando Não está dando problema não Então nós vamos Colocar aqui Esse jeito Que eu estou falando Aqui pessoal Ele funciona Quase da mesma maneira Que tivesse Sem pistonete Por que? Ele fica muito rápido Muito ágil A resposta dele mesmo Agora nós vamos Para uma parte Bem importante Também Tá Muito importante Mesmo Qual é Dudu? A parte Desse diafragma Aqui ó Se o seu Camburador Não estiver Esse diafragma Aqui ó Tá Se ele não tiver Com isso daqui Não adianta Você fazer Nada Que você queira Fazer aí Que eu estou Te passando aqui Tá Não adianta Não vai adiantar Tem que estar Perfeito Limpinho Tá O meu aqui Está até meio sujo Já tem bastante tempo Porque ele na verdade Esse carburador Está parado Já estava Ele estava Emprestado com o Leandro Ficou uns dias Com ele lá Ele me devolveu Rápido também É Pessoal Não é um vídeo Muito longo não Ah Dudu Tem jeito De diminuir Um pouco A pressão De mola Dele aqui Tem sim Pessoal Tem sim Você vai ter Um pouquinho De trabalho Você vai ter Que tirar Vai ter Que tirar A borboleta Vai ter Que arrancar Essa capinha Aqui Vai ter Que folgar A porca Daqui Tirar A travinha Puxar Puxar Para cá E aí sim Você vai tirar Um elo Um ou dois Talvez No máximo Dois Da mola E repuxar Novamente O mesmo Ganchinho Para poder Encaixar Aqui Ou Aqui Tanto faz De um dos dois lados Você vai ter que tirar Tire no máximo Dois elas Não tire mais Que isso Tá bom E você vai ter Um carburador Que vai poder usar Qualquer Giglê Que você quiser Tá Vocês fazendo isso Trocando Essa base Aqui Você vai poder Usar Qualquer Giglê Porque A base Do carburador Da Da 750 Enrosca Qualquer Giglê Que seja No padrão Estrada Titan 150 Giglê De fusca Que a gente Usa muito Esses giglês Que é comprado Em loja De peças De carro Eu aqui Uso demais Que são Deixa eu ver Se eu tenho Algum aqui Esse daqui Esse giglê Aqui É um giglê Maior Tá vendo Mais cabeçudo E o original É esse daqui Tá uma grande Diferença Entre os dois Tá vendo Porém Porém A rosca Dos dois São o mesmo Tá Ó Esse daqui Enrosca Perfeito E o da Titan 150 Também Enrosca Perfeito Ó Perfeito Tá vendo Enrosca Perfeito Deixa eu ver Se eu tenho Algum de esporte Aqui Eu creio Que eu não Tenha Algum Giglê De esporte Mas vocês A maioria Das pessoas Aí já sabem Que Os carburadores De esporte Os giglês Eles são Diferentes E também Vocês podem Usar aqueles Giglê Que são Dos carburadores Rosso Também Que a rosca É a mesma Também Só não sei Se a altura Vai ser suficiente Pra poder Fechar a curva Mas Eu acho Que não Tá pessoal Eu acho Que não vai dar Certo Porque Porque ele Vai pegar Vai pegar Na curva Vai pegar Embaixo Aqui da curva Vai pegar Aqui embaixo Na parte Quando encaixar Essa daqui É uma outra Base Também Tá É uma outra Base Vocês podem Cortar Mas não corte Muito grande Pessoal Porque se ele Não enroscar Tudo Quando você For pôr o Giglê E você Faz um teste Se a curva Vai encostar Porque ele Não pode Ficar encostado Na curva Não Porque senão Não vai ter Como sugar O combustível Tem que ficar Um pouquinho Afastado Bem próximo Mas um pouquinho Afastado Pelo menos Uns 3 4 milímetros Aí ele tem que Ficar Afastado Para poder Não ter problema Galera Vocês fazendo Isso Daí Tá Vocês fazendo Isso Vocês vão ter Uma É Uma resposta Muito boa Para o carburador De vocês Tá Faça da maneira Que eu falei Com vocês Tá Que vocês Vão ter Uma resposta Muito boa Tá bom Não sei se vai dar Para vocês Ouvirem Deixa eu ver Esse barulho É a pistonete Subindo Ela sobe Com bastante Facilidade Tá Sobe com Bastante Facilidade Mesmo E Fica Muito bom Pessoal Estou passando Para vocês Porque era o carburador Que estava No meu protótipo Ah Dudu Você estava bom Por que você tirou ele Pessoal Eu botei um carburador Maior Deixa eu ver Se dá para me mostrar Para vocês Aqui No protótipo Aqui Porque eu coloquei Um carburador Bem maior Olha aí Tá vendo Eu coloquei Esse daqui Tá dando Para vocês verem Então Esse foi o motivo No qual eu tirei O porquê Eu tirei Esse carburador De 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 Também Muito Mais Top E Eu uso Válvulas Maiores Então Precisei De Usar Um carburador Um pouquinho Maior Para poder Ficar Mais Mais Top Galera Espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo Desse carburador De Tão De 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 Não saia do vídeo sem deixar o like, não. Tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus aí. Até o próximo vídeo.